Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente! Hoje eu vou fazer aqui um tour, um mini tour pelos meus perfumes. Vou mostrar esse aqui, ó. Esse humor aqui da rosa que vem nessa caixinha aqui, ó. Então, eu gosto muito dele, muito mesmo. Esse aqui, o humor também, esse vermelhinho, eu gosto muito dele. Esse aqui é mais amor que usa. Esse aqui. Esse aqui já está no finalzinho. Eu achei ele muito enjoado, muitíssimo enjoado. Gente, o... Sim, é perfume! Ó, tem um pouquinho, mas é perfume. Mas isso aí, mas é. Esse aqui é amor também que usa. Esse aqui também da Rino Day. É amor que usa. É ele que usa. Ai, gente. Eu estou só com a mão. Ele é muito gostoso. Ó. Ele é muito gostoso. Então, os meus queridinhos. É esse aqui. Que tem ele e o hidratante. E esse aqui. Esse ainda está um pouquinho, mas... Eu vou engravar só com a mão. Ó. Esse aqui ainda está aqui, ó. Mas eu gosto muito, muito, muito dele. Gosto muito dele mesmo. Vocês vão dizer. Sim, se é perfume, por que que esse... Esse shampoo e esse condicionador está aqui? Gente, é... É o condicionador que eu uso, mas ficou aqui. Depois eu vou fazer um tour sobre ele. Fazer uma resenha sobre ele. Certo? Então, meus amores. Aqui foi um tour. Vídeo pequeno. Um tour pelos meus perfumes. Minha perfumaria. Meu reloginho aqui, ó. Aí... Tá aqui, ó. Então... O mini vídeo e o mini tour pelos meus perfumes. E é isso, meus amores. Então, se você gostou, deixa um gostei. Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. Se você gostou. Se você usou algum desses. Se você aprovou ou não. Se você usa esse ao fazer em casa ou não gosta. Compartilha com todo mundo que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Bom, meus amores. Pois é isso aí. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Volte sempre. Sejam todos bem-vindos. E... Tchau, tchau.